Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, o maior esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas da Índia, o segundo país mais populoso do mundo, com cerca de mais de 1 bilhão de pessoas, parece ser ainda maior do que inicialmente se pensava. O prejuízo causado pode chegar a 1 trilhão de rupias, equivalente a 12,8 bilhões de dólares. O criador do golpe, Amit Barja, morreu de ataque cardíaco no início do ano passado. Ele prometia lucros de 10% ao mês sobre a quantidade de bitcoins que os clientes depositavam em sua plataforma em contratos de 18 meses de duração. As autoridades estimam que Amit possa ter juntado algo entre 385 mil e 600 mil bitcoins com o golpe, que se chamava de Game Bitcoin. Mais de 100 mil investidores foram lesados. Segundo a reportagem, as investigações mostram que Ajay Barja, irmão de Amit, é o herdeiro da fortuna e um dos grandes beneficiários do esquema criminoso. Os investigadores pediram que a Suprema Corte do país quebre o sigilo de Ajay e outros acusados para ter acesso às carteiras de criptomoedas. As criptomoedas ainda não estão regulamentadas na Índia, com o debate ainda aberto sobre a lei que irá avaliar os ativos. Diante disso, alguns acusados têm alegado na Justiça que não podem divulgar informações de carteira enquanto o meio não estiver regularizado. No caso da Game Bitcoin, as autoridades já se adiantaram em dizer que o que ocorreu é um crime de pirâmide financeira clássico, independente do meio. A investigação que foi conduzida até agora revelou que os irmãos Bajwaj e agentes associados de marketing multinível coletaram 80 mil bitcoins como produto do crime. Existindo pouca clareza regulatória no país, anteriormente o Banco Central havia proposto uma proibição para criptomoedas, apesar de em fevereiro desse ano legisladores terem aprovado um imposto de 30% sobre os ganhos com ativos digitais. O volume negociado despencou drasticamente após a nova lei e o volume na OASIEX, a maior corretora do país, caiu 72%. Além disso, desde o início de abril, empresas da Índia são legalmente obrigadas a declarar suas posses em criptomoedas. E bom pessoal, mais um projeto extraordinário com ganhos extraordinários e que no final são golpes. Praticamente toda semana noticiamos coisas aqui do tipo, então muito cuidado com promessas de retornos exorbitantes. O Estado coloca a regulamentação como a grande salvadora de coisas desse tipo, quando na verdade não é. Só quem pode proteger os seus ativos é você mesmo, com estudo e sem tanta ganância. Muito obrigada por terem assistido e até mais.